caneta azul, azul caneta ah não, pelo amor de Deus, não começa com essa música não é o dia inteirinho com essa música na cabeça ai quando eu chego em casa pra descansar, é o que? ai tá bom seu mal humorado caneta azul, azul caneta e morreu alguém chama o padre porque o Young tá tendo um treco aqui cara eu vou te matar, eu não aguento mais essa música se um de vocês abrirem essa boca pra cantar caneta azul eu mato vocês tá bom, eu tenho que cantar, mas nessa casa também caneta azul, azul caneta caneta azul, está marcada com minha letra 3, 2, 1 e morreu ai Young eu avisei merda, eu não aguento mais essa caneta azul que caneta azul é essa velho? alguém disse caneta azul gente, você não tem que morrer, você não faça isso cara, você vai morrer caneta azul, azul caneta caneta azul estava marcada com minha letra 1, 2, 3 corre Dean, corre Dean, corre deixa eu na moral velho se alguém passar pela aquela porta cantando azul caneta eu vou meter bala em todo mundo pai nosso que está no céu não deixa ninguém passar pela porta eu não quero morrer eu sou muito louvo oi pessoal, vocês viram minha caneta azul por ai? merda, Rosu que eu pensei que você era a nossa esperança de vida agora quem vai morrer com tua culpa? oxi o que eu fiz dessa vez? mano, pra mim não matar vocês eu vou para meu quarto e espero que nenhum de vocês cante essa música enquanto eu estiver dormindo eu estou falando sério que dessa vez eu vou meter bala em todo mundo caneta azul mas o caneta oi, Young ai, nossa tá com mau humor, hein eu, hein oi, gente então eu posso usar o aparelho de som aqui da sala pra ensaiar uma música? oi, D-Mini ah, pode usar à vontade eu avisei eu, gente eu, gente eu, gente